O Tribunal Superior Eleitoral decidiu alterar a quantidade de deputados federais para as eleições de 2014. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul perderão um deputado. Paraíba e Piauí terão dois deputados a menos. Por outro lado, Amazonas e Santa Catarina vão ganhar mais uma vaga na Câmara dos Deputados. O Ceará e Minas Gerais vão ter mais dois deputados federais e o Pará vai ganhar mais quatro vagas. O número total de deputados federais permanece em 513. Os cálculos são feitos com base na população dos estados divulgada no último censo do IBGE.